Sabes bem o que mandas, yeah Conheces o efeito e o poder das duas palavras, yeah, yeah, yeah Conteúdo indecente, alma da madrugada Conteúdo indecente, sabes bem como é que acaba, yeah Sabes bem que eu sou com uma chamada, yeah Fazes-me esquecer e cancelar tudo, yeah I just wanna do you things that I can't do, yeah É a forma que me tocas muito em comum, yeah É a forma que me tocas, yeah Ai, ai, ai Dez-me exatamente onde tu queres Nas garagens da casa faço preces Lugares onde só tu conheces Sabes que só me enches de desejos sem fim E o corpo chama no teu vestido de setim Se eu puxar pelo nó das mesa deixo cair Te diz pouco pra mim Uh, desejos sem fim Lugares onde só eu sei como te levar 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 Te levar as tuas mãos no meu rosto Tenho as minhas nos contornos, no lado Desejos sem fim E o corpo chama no teu vestido de setim Se eu puxar pelo nó das mesa deixo cair Se eu puxar pelo nó das mesa deixo cair Desejos sem fim Desejos sem fim Desejos sem fim Desejos sem fim